O Homem Comum é atingido por acaso por um meteoro que lhe dá superpoderes, o tornando capaz de resolver sozinho a criminalidade e colocar o mundo em ordem começando por seu bairro. Este é o Homem Meteoro. Para você que não me conhece, prazer, eu sou Ailton e esse aqui é o canal Nordicine, trazendo mais um resumão desse filmaço. Preparados? Bora! O filme começa conhecemos Jefferson Reed, um professor substituto que tem um lema de nunca se meter em brigas e fugir de qualquer confusão e passar isso para seus alunos. Só que os pais não gostam muito que ele fique ensinando isso para seus filhos para não se tornarem frouxos. Seu bairro é comandado por uma gangue chamada de Golden Lords, que eu vou chamar de a gangue dos cabelos de rapariga. Cansado de ver essa gangue pintando e bordando, o pai de Jeff bota moral nos caras, que não dão um caceta no velho porque a polícia passa na hora, mas antes de sair os caras dizem, tu tá marcado. Pois bem, a noite Jeff vai sair para um show, só que o carro tá sem gasolina. Estando duro sem grana, vai pedir um trocadinho para os seus pais, que estão em uma reunião para colocarem em ordem a segurança do bairro. Mas como é tudo, os cagão não tem coragem de fazer absolutamente nada contra os cabelinhos, principalmente Jeff, que quer ficar tranquilão na dele. Ao sair, o problema da gasolina se resolveu, mas o problema é que nesse meio tempo, os caras passaram a mão nas coisas dele. Mudando de planos, ele vai jogar um lixo fora e presencia um assalto, chamando a atenção dos delinquentes ver que eram seus alunos, que estão acompanhados dos cabelos de rapariga, pois querem entrar na gangue. Como o nosso protagonista meteu o nariz, onde não foi chamado, a gangue o persegue. E como ele não é besta, mete o pé e se esconde numa lata de lixo com medo da gota de ser descoberto. Mas o garoto vê que ele tá lá dentro escondido, mas não o entrega. Depois de muito tempo, Jeff decide sair do esconderijo, mas ao sair, avista um meteoro que por algum motivo o persegue e o acerta em cheio. E ele morre? Não, pois absorve grande parte do meteoro, ficando apenas um pedaço que é levado por um morador de rua. Com queimaduras de terceiro grau, Jefferson é rapidamente hospitalizado, e os médicos acham estranho quando a pele dele absorve um pedaço do meteoro. Daí então pegam uma amostra de sangue dele, que não vai servir de nada no filme, e o deixa todo enfaixado que nem uma múmia. Aos cuidados de uma linda enfermeira, cujo seu amigo gado dá em cima, mas leva um fora. No momento de tirar os curativos, ele é acordado de maneira bem delicada, só que não. E quando ele tira os curativos, todo mundo fica surpreso ao ver que as queimaduras simplesmente desapareceram. E não só isso, ganhou também superpoderes. De ao tocar um livro, adquirir por 30 segundos todos os conhecimentos. Além também de poder enxergar através da parede e ver a roupa debaixo das pessoas. Taradinho lembra da enfermeira gostosa. E a chama, só que para o azar dele, aparece o dragão. Receba! No outro dia, ele recebe alta. E peraí, se ele podia andar todo esse tempo, então por que ele foi levado de cadeira de rodas? Hum... Chegando em seu apartamento, descobre que também consegue entender o que seu cachorro fala. E consegue se comunicar com ele também, tipo o Doutor do Liro. Ao contar isso para seu amigo, ele duvida. Mas ao contar tudo o que se passa na revista Seu Menos Lê, seu amigo acredita que ele tem mesmo superpoderes. Mas não é só ele. O outro cara que pegou outro pedaço também desfruta dos poderes do meteoro. Para mostrar que a gangue não estava de brincadeira, eles aparecem para quebrar o pai do protagonista no cacete. Que nesse momento, está na escola, em uma reunião para falar dos jovens que são os verdadeiros capetas e precisam de uma lição urgente. Um tempo depois, o pai dele volta para casa porque ninguém morre nesse filme. E novamente, a gangue aparece de novo para provocar. E levam uma lição de Jeff que está muito, mas muito forte. Depois de apanhar, ao saírem, eles dizem, tu tá marcado. Então, ele conta para sua família que adquiriu superpoderes. Mas que não é para contar isso para ninguém. Pela manhã, atrasado para o trabalho, Jeff sai às pressas e é abordado pelos cabelos de rapariga que metem uma sarrada de tiros nele. Só que ele levanta como se nada tivesse acontecido e então a gangue volta para finalizar o serviço. E do nada, Jeff dá um pulão e fica preso em um poste. Desacreditados no que viram, a gangue sai vazada. Assim como eu, o protagonista também tem medo de altura e só desce depois que os parafusos se soltam. Mas ao cair no chão, causa um grande terremoto e abre uma cratera no chão que é percebido por todo mundo. Menos por esse cara que estava doido para dar uns cacetes nele por ter espiado sua mulher. Ao chegar em casa, ele percebe que a notícia é mais rápida do que o The Flash e já está em todos os jornais a notícia do terremoto. Pois bem, impressionados com seus poderes, a família dele decide que ele vai ser um super-herói e até um uniforme para ele, a mãe dele já estava fazendo. E lembram que não era para contar nada para ninguém? Pois é, todo mundo do bairro já fica sabendo e colocam ele para vigiar o bairro e até um telefone particular para ele, eles já fizeram. O metalfone. Só que não é bem o que Jeff quer, mas muda de ideia ao ver que a violência de seu bairro está passando dos limites e uma inocente acabou se machucando. E daí vem a parte que o herói experimenta vários trajes até chegar no traje que está na capa do filme. Daí então nasce Metal Man que sai voando, mas não pelo céu e sim pelo chão porque o protagonista tem medo de altura. E a primeira coisa que ele faz é destruir um local onde se fabrica farinha, onde o pessoal trabalha a cemínios e não me pergunte o porquê. E diz que o Metal Man está na cidade e não vai dar moleza para vagabundos e dá um soprão. Logo mais, está combatendo os crimes na cidade e entra no meio de um tiroteio para conversar com policiais e uma gangue que estavam em guerra. Depois que Metal Man aparece e ninguém sabe da sua identidade, muitos querem se passar pelo super-herói. E quem não fica contente com isso é um senhorzinho que grita pra caramba e comanda todo o crime, até mesmo o líder dos cabelos de rapariga. Que não sabe nada a respeito do Metal Man. Então o senhorzinho oferece 1 milhão de dólares para pegar o homem voador vivo e 2 milhões para quem trouxer ele morto. Depois que o façante é desmascarado, o homem meteoro decide fazer uma mega plantação. E descobrimos que esse herói consegue fazer de tudo. E o resultado disso são frutas gigantes capazes de acabar com a fome de um bocado de gente. A repórter fica impressionada e diz que pagaria até um café pra ele. E guarda essa informação. Então, como todo super-herói tem seu interesse amoroso, pois é, o nosso aqui não tem sorte no amor. Pois a mina que ele gosta já está dando pra outro. Depois dessa vergonha alheia, descobri que não é só o protagonista que tem super-poderes. Os cabelos de rapariga também tem. Pois no passe de mágica, eles já estão dentro da sala de aula e abordam Jeff dizendo, Tu é o Metal Man. Mas o seu amigo aparece enganando os sujeitos. Daí então, eles vão embora. Mais tarde, alguém entra de fininho no quarto do herói e rouba o seu uniforme. E foi o seu amigo, pois ele queria um encontro com a repórter. Só que o problema era que a gangue estava atrás do Metal Man. E Jeff teria que agir rápido para o idiota não se ferrar. Pois bem, chegando no evento, a gangue já está indo atrás do toupeira e ele percebe. De sorte que Jeff está por perto e consegue tirá-lo, o fazendo levitar. Bom, ninguém percebe que ele está manipulando seu amigo. Mas o vilão, por outro lado, descobre quem é o verdadeiro Metal Man. Claro que Jeff fica muito bravo com o amigo e o levita e tira o traje na frente de todo mundo. Nessa hora, eu parei e pensei se ele realmente queria esconder a identidade. Eu também. Logo mais, a sua família e amigos fazem uma festa para ele, que é interrompida pela gangue, que agora sabe da identidade dele. E atira no herói e nas pessoas também. Rapidamente, ele pega todas as balas. E o detalhe é que dessa vez, ele sangra, pois está perdendo os poderes. E ainda para completar, um pessoal barra pesada invade o apartamento dele e se não fosse o cachorro, ele teria morrido. Já que nada e ninguém conseguiria acordá-lo. Pois quanto mais ele usa os poderes, mais ele fica fraco. Por conta disso, ele tem que dormir muito para se recuperar. As pessoas percebem que a situação fugiu muito do controle e decidem que a culpa é de Jefferson. E fazem uma votação para que eles saibam da cidade para terem paz. Mas Jefferson ouve tudo e diz que a culpa é deles, por serem um bando de cagão e não enfrentarem os caras. Depois dessas palavras, ele arruma suas malas para ir embora. Mas a gangue fecha a rua e o líder o chama para fora e começa a espancar o protagonista que está mais fraco do que eu. E ninguém faz absolutamente nada para ajudar. Depois de apanhar e bater também, o vilão saca a arma para finalizar. E olha só, alguém faz alguma coisa. Então o vilão aponta a arma para um engraçadinho e do nada, dois guris mudam de lado. Quando a gangue saca as armas, o tiozinho do meteoro tira as armas dos vilões e o pessoal sai metendo o caceto nos encrenqueiros. Da janela, a tia joga um tamanco que acerta a lata do tiozinho. Fazendo com que a pedra saia embolando e ir para perto do protagonista. Que toca na pedra junto com o vilão que também ganha superpoderes. E sai na etapa com Jefferson que apanha que nem travesseiro. E acidentalmente toca no livro do Bruce Lee e encarna a lenda. Derruba um moio de cara e depois de 30 segundos volta ao normal. Então novamente ele toca no livro, só que não era o mesmo. E sim como desfilar. Depois passa para o vilão e do nada começam a desfilar. E essa cena é bem engraçada. Depois que o efeito passa, volta a apanhar de novo. E o vilão faz algo que me deixou puto. Que foi ter jogado a lata de lixo no cãozinho. Depois dessa covardia, ele joga o herói lá longe. E fica comemorando os seus poderes. E diz que vai governar o mundo. Daí o Metal Man aparece com traje. E do nada elimina o vilão facilmente. E absorve os poderes do Meteoro. E o cãozinho está todo quebrado no chão. Jeff perde novamente os poderes. E o tio salva a vida do cachorrinho. Mas não acaba por aí. Já que vem mais outra gangue. E dessa vez a gangue do seuzinho que grita. Para eliminar Jeff. Mas para a sorte dele. Lembra dos caras que ele parou para conversar? Pois bem. Eles aparecem e mandam o velho vazar. Ou caso, o contrário. O pessoal que estava escondido. Esse tempo todo. Ia mandar bala. Daí o velho sai com o rabo entre as patas. Depois que tudo acaba. Aí que a polícia aparece. Para prender os malfeitores. E com o sorriso do herói. O filme termina. Esse foi o Homem Meteoro. Um filme de ação e comédia. Bem divertido. E ao mesmo tempo bem louco. Obrigado pela atenção. E quem sabe em um dia nos vemos por aí.